Eu acho que é um dos melhores públicos que Araripina já teve. Foi recorde de público. Eu amo o Los Antáneos, eu sou muito fã dele. Eu amo o Los Antáneos. Você está no melhor show de Araripina, que é ao vivo, diretamente do Parque Três Vaqueiros. A galera está em sua voz. Eu amo o Los Antáneos, eu amo o Los Antáneos.